Só o amor pode trazer a paz Quando a dor em pranto se desfaz Só o amor perfuma o coração Com a essência do perdão Deixando a alma leve Se o matiz de um sonho desgotar Com toques de amor a cor nascerá E se sofrer uma desilusão Na brisa do perdão O amor te encontrará Se não mais encontras paz e alegria Se são iguais da vida todos os dias Espalhe o amor no caminho E verá que você não está sozinho Com o amor e Deus no coração Não importa se sentir Medo ou solidão Hoje eu sei que encontrarei a luz Mãos dadas com Jesus Encontrarei a paz Se não mais encontras paz e alegria Se são iguais da vida todos os dias Espalhe o amor no caminho E verá que você não está sozinho Com o amor e Deus no coração Com o amor e Deus no coração E a paz É a paz A paz O amor e Deus no coração Com o amor e Deus no coração E a paz A CIDADE NO BRASIL